Depois de se transformar numa autêntica praça de guerra, acreditem, o Pacaembu está de pé. Passado o confronto fora das quatro linhas, no jogo entre Corinthians e Flamengo, torcedores e policiais convivem em tranquilidade pelas arquibancadas. A entrada de bandeiras foi proibida, somente as faixas foram colocadas de forma rotineira. Entre o protesto e a ironia do torcedor fantasiado no Alambrado, aqui estão algumas explicações do tumulto. Tudo isso aí foi por causa do jogo contra o Flamengo? Eu nem sei, filho. Eu cheguei aqui, já fui apanhando, eu não sabia nem porquê. Aí chegou o Major Rezende e aí liberou tudo. Foi uma coisa esquisita, foi uma coisa triste mesmo. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Depois de relembrarmos esse triste episódio no jogo entre Corinthians e Flamengo na quarta-feira passada, vamos virar esta página da Libertadores de América. Hoje, aqui no Pacaembu, é dia de Cruzeiro e Corinthians em jogo válido pela Copa do Brasil. No segundo tempo, o jogo é muito disputado. Márcio e Boiadeiro são expulsos por provocações. De volta ao jogo, o Corinthians tem mais uma bola parada. Paulo César se ajeita e espera a bola no ângulo. Neto é imprevisível. A bola cheia de veneno entra no canto esquerdo de Paulo César. O Pacaembu é palco, é teatro. Neto mostra sua arte nesta jogada individual, finalizando com o chute na trave. Contra-ataque rápido do Corinthians. Quem aparece é ele outra vez. Neto limpa a jogada e de bico faz o terceiro do Corinthians e o terceiro dele no jogo. De joelhos, Neto reverencia e pede desculpas por todos os corintianos ao velho Pacaembu. O seu avarista agora precisando reverter o resultado lá em Belo Horizonte. E é difícil quando um jogador desencanta, assim, como já é um craque o Neto, né? É, realmente o Neto hoje estava acima de... Até das suas próprias possibilidades. Ele realmente foi o ponto de desequilíbrio do jogo. Os torcedores sempre sabem do meu empenho. Procuro sempre jogar dessa forma. É lógico que quando você faz três gols, você é mais elogiado. Principalmente o terceiro gol e o primeiro, que eu achei que foi muito bonito. E é aquilo que eu estou tentando fazer, né? Correr bastante, me empenhar ao máximo. Acho que não só o Corinthians, os torcedores, mas acho que o futebol em si, né? Fica bonito.